E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A cabra e a bruxa. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a mãe dele no Rio de Janeiro, quando ela ainda era criança. Então ele conta que a mãe dele, os tios dele e os avós moravam num casarão e dividiam a casa com uma outra senhorinha. E essa senhorinha morava num dos quartos da casa. Ele conta que a avó dele era muito católica e ela tinha a devoção de acender uma vela pras almas do purgatório toda segunda-feira. Mas essa velha que morava lá sempre apagava as velas da avó dele ou então jogava a vela fora. Acontece que ela sempre arrumava problema com a família dele. Na verdade, ninguém gostava muito dela. Nem os próprios familiares, que pouco visitavam essa senhora. Num desses desentendimentos aí, essa velha deu um soco nas costelas do avô dele e deixou o homem de cama por cerca de uma semana. Mas o curioso disso é que ela era uma mulher bem pequena, com os bracinhos fininhos. Não é normal que ela tivesse força pra arrebentar um homem, fazer ele ficar de cama uma semana por conta de um soco. Todo mundo sabia que ela mexia com bruxaria. Toda sexta-feira era possível escutar essa senhora conversando sozinha no quarto dela. Falando línguas estranhas, gemendo, batendo nas paredes, pisando forte no chão. Ele conta que os tios dele, curiosos, tentavam espiar pelas frestas, mas ela tampava as frestas com um pedaço de papel ou pano. Um parente dessa velha contou que uma vez ela foi visitar um recém-nascido da família e começou a chupar o cordão umbilical da criança no momento em que ela estava sozinha no quarto com o bebê. Eu acho que é o restinho, né, que sobra no umbigo até o umbigo cair, não fica aquele cotoco do cordão umbilical, acho que é isso. E quando os pais entraram no quarto e viram essa cena, brigaram com ela e a acusaram de bruxa. Por isso a relação dela com a família era complicada. Numa outra vez, no desentendimento dessa velha com a avó dele, essa velha pegou implicância de uma cabra que a avó dele tinha. E aí num certo momento, a velha se aproximou da cabra e começou a conversar com ela, a falar alguma coisa pra cabra. E ficou lá falando, falando, mas ninguém sabia o que ela falava. E não demorou muito pra essa cabra começar a correr de um lado pro outro e pular e bater com a cabeça na parede, até que a cabra esbugalhou os olhos. Aí ela ficou doente um tempinho e morreu. Quando isso aconteceu, a avó dele foi lá discutir com essa senhora e disse pra ela que ela teria o mesmo fim da cabra. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de um tempo, aquela velha surtou, começou a se debater e aí ela adoeceu e morreu em pouco tempo. E a avó dele chegou aí no velório dessa senhora e disse que quando chegou lá, viu que os olhos da mulher estavam esbugalhados, assim como os da cabra. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí Obrigado.